Música Música Vejo vida melhor no futuro Teu exibido em cima de um morro Me sofre esse hábito que existe no seu dia Música Vejo vida mais clara e guarda Eterno aditora satisfação E se tem que ter um curso Tudo que não é o seu noção Música Música Eu quero ver no amor, numa boa Que Cristo vale a tanto ao tempo em soar E terá quebrar Que força de ter uma paixão Eu quero ver no começo de era Que gente inteligente e sincera Com a vida de frades E mais tudo que não Como a ilusão O amor Eu vou me ver na razão Eu quero te sentir no seu noção Eu quero ver no amor E você pode ver no meu coração Eu quero 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 ver com amor uma boa Que não vale a pena com qualquer pessoa E realizar Força que tenho uma paixão Que tem o nome que eu penso que era Que tem de vida grande e sincera Que tem de vida grande e sincera Então, hoje é o meu amor Escolhe minha mão Mesmo sem me senti Não há tempo de soltar o amor Vamos viver a vida grande e até viver Vamos ver o que é Vamos ver o que é Legenda por Sônia Ruberti